O empréstimo de Lucas Lima com o Fortaleza se encerra em dezembro de 2021. O meia vai ficar para a próxima temporada? O Fortaleza quer isso? Vale a pena? Em relação ao salário, a renovação de um empréstimo, ficar com ele em definitivo, isso é possível ou não é possível? Todos os detalhes eu trago aqui para vocês. Também falo de Bruno Melo, que alcançou uma marca importante pelo clube. E também falo de Adinho, que já completou três meses nesse mais um retorno dele ao Fortaleza. E dessa vez não conseguiu ainda demonstrar seu futebol. Até quando é o contrato dele com o clube? Ainda vai vingar? Agora apareceu a oportunidade dele ter minutos como ala na vaga do Pikachu. Enfim, todos os detalhes para você aqui no BL. Salve, salve, nação tricolor. Me chamo Dudu Damasceno. Você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia. Todo dia você tem conteúdo aqui para você. Você tem conteúdo para você, eu acho. Você encontra conteúdo, tá? Deixa teu like, cara. Deixa teu curtir, teu like, teu joinha. Para fortalecer o trabalho, porque sextou, sexta-feira, 5 de novembro, véspera, de Fortaleza e Corinthians. Um jogo muito importante. Sextou. Sextem com muita responsabilidade, tá? Deixa eu dizer para vocês que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol do planeta para você ter, cara, no teu celular. Não importa se ele é Android, se é iOS, é completamente gratuito. Para você fazer o download é só usar o link que está aqui na descrição. Baixa ele, coloca o Fortaleza como teu clube de coração. Lá você tem acesso a tabelas, notícias, jogos, notificação na tela do teu celular. E ainda assiste o Campeonato Alemão, a Bundesliga, ao vivo, exclusivo e de graça, tá? Baixa o OneFootball. Vamos lá. Deixa eu começar falando de Lucas Lima, né? O LL. Faz o LL aí. Lucas Lima, que chegou, tem pouco tempo, o Fortaleza, né? Veio via empréstimo do Palmeiras, um empréstimo que se encerra em dezembro. Daqui a pouco, mais de um mês, o vínculo dele acaba com o Fortaleza, né? Ele veio com um empréstimo de poucos meses, com salário rachado entre Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras pagando 80%, mais ou menos isso, Fortaleza pagando 20%. Das informações que a gente sabe, né? Nada oficial, o Fortaleza paga em torno de 200 mil reais ao Lucas Lima, tá? E a reportagem, que é a matéria do Afonso Ribeiro, traz, ó. Com o empréstimo perto do fim, Fortaleza cogita renovação de Lucas Lima para 2022. Antes de eu dar prosseguimento, eu pergunto. Renova ou não renova com o Lucas Lima? Hashtag renova ou hashtag não renova? Eu quero saber a opinião do máximo de tricolores possível, cara. Faz isso. Mano, manda a tua opinião lá nos comentários. Antes de eu ler, eu acho que depende de muitos fatores. Se for a renovação de um empréstimo com os mesmos moldes, né? Com o Palmeiras pagando 80% do salário dele, o Fortaleza pagando 20%, eu acho uma boa. Por quê? Eu ainda nem ligo a matéria do Afonso, tá? Mas, qual jogador com a qualidade do Lucas Lima que o Fortaleza pode conseguir por 200 mil reais? Não tem, tá? De fato, o Lucas Lima não demonstrou ainda tudo o que a gente esperava dele. Ele é um jogador com muita qualidade. Ele viveu de lampejos aqui no Fortaleza. Ele fez um bom jogo contra o Atlético Paranaense. Fez um bom jogo contra o Internacional. E a gente pode pegar um ou outro lampejo aqui ou acular. Pensando que na próxima temporada teremos uma competição internacional, seja ela Sul-Americana ou Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Brasileirão, Campeonato Cearense... É muito jogo. A gente vai precisar de elenco, tá? Deixa eu trazer aqui a matéria do Afonso. Vamos lá. Aqui a foto dele com o Voivodo atrás. Sensacional essa foto. Anunciado como reforço para o restante da atual temporada há exatos 71 dias, Lucas Lima ainda tem pouco mais de um mês pela frente no PC. Emprestado pelo Palmeiras até o final desse ano, o Meia conseguiu se firmar entre os titulares. O Fortaleza quebrou longo jejum ao balançar as redes e interessa ao clube para permanecer em 2022, que dependeria de novo acordo entre as partes. No dia 25 de agosto, o Dricolor selou o acordo com o Camisa 25, em negociação que envolveu divisão de salários com o Verdão em conversa em um hotel de São Paulo, entre o técnico Juan Pablo Voivodo e o jogador. Com aval e confiança do comandante, o armador desembarcou na capital cearense e estreou cinco dias depois no empate sem gols com o Cuiabá. Lucas Lima emendou uma primeira sequência de partidos como titular, mas virava desfalque nos embates da Copa do Brasil, por já ter atuado na edição do torneio pelo Palmeiras. Com atuações discretas, o Meia voltou para o banco de reservas, mas não demorou para recuperar espaço. O ápice com a camisa do Leão foi na vitória por 3x0 diante do Atlético, que marcou seu primeiro gol e deu uma assistência. Já são dez jogos, sendo sete como titular. Aqui são as palavras do pai sobre o Lucas Lima, se você quiser ler pode conferir na matéria, mas dando sequência aqui. Lucas Lima tem contrato até o final do próximo ano com o Palmeiras, então poderia sim acontecer a renovação de um empréstimo. O vínculo dele com o Palmeiras até o final de 2022. O Palmeiras não quer o Lucas Lima, a torcida do Palmeiras não quer o Lucas Lima, ele não voltaria a atuar por lá. Então pode acontecer sim a renovação de um empréstimo, porque eu também acho muito difícil o Palmeiras se livrar dele, uma venda, ou alguém para pagar 100% dos salários. E ainda vai ter eleições lá no Palmeiras. A Leila, que é a tia Leila lá, vai ser a atual presidente. Enfim. O Fortaleza quer mantê-lo, tá? Basicamente é isso. E meus pontos são esses. Se for para manter, cara, com o salário que ele recebe hoje, com essa divisão com o Palmeiras, eu manteria. Eu manteria. E eu renovaria. Não sei a opinião de vocês, peço para que vocês deixem nos comentários, tá? Renova ou não renova com o Lucas Lima. Bicho, deixa teu like, pelo amor de Deus. O número de likes deu uma diminuída nesses últimos dias, o que afeta também na entrega de vídeos pelo YouTube. Então é muito importante que tu deixe o like, cara. Antes de começar o vídeo aqui, deixa o like. Se no final tu não gostar, quiser deixar o dislike também, não tem problema. Mas eu estou falando para você que acompanha diariamente os vídeos aqui, se informa pelo BL, sempre deixa teu like, tá? Deixa eu passar agora para o Bruno Melo, tá? O Bruno Melo, que completou 200 jogos pelo Fortaleza, né? 200 jogos, é uma marca bem importante, né? Ele que é uma prata da casa. Deixa eu colocar até aqui na tela. Ele que é uma prata da casa, né? Completou 200 jogos, recebeu essa homenagem aí do presidente Marcelo Paes. É um jogador que muita gente não gosta. E eu entendo. Tecnicamente, ele não é um primor, né? Ainda mais a gente sente a falta do Lucas Crispim, que ainda vai demorar para se recuperar. Ele que estava firmado na ala esquerda. Mas o Bruno Melo é um cara muito importante. Que foi importante no acesso da C para B. Foi importante no acesso da B para A. E acho que a gente recuperou um jogador. Eu acho que ele pode ser útil ainda para o Fortaleza. Nesse restante de vínculo dele com o Leão, cara. 200 jogos, um jogador importante. O Bruno Melo pode não ser seu ídolo. Mas ele está nos halls de ídolos do Fortaleza, cara. Você gostando ou não do Bruno Melo, tá? Um cara que tem história por aqui. Muita história para contar. Tá? O Bruno Melo é seu ídolo ou não? Dizem nos comentários, tá? Dizem nos comentários. Outra prata da casa que está no nosso elenco. Que retornou mais uma vez. Foi Edinho, né? Edinho está na sua quarta passagem por aqui, se eu não me engano. Três meses já. Ele que chegou. A janela ainda estava fechada. Ficou aqui para se adaptar. Treinando. E, cara, ainda não engrenou. E você sabe até quando é o salário? Até quando é o salário é ótimo. Até quando é o contrato de Edinho com o Fortaleza? Até o final de 2024. O Fortaleza fez um investimento. Trazendo, repatriando o Edinho. Que estava no futebol coreano. Emprestado pelo Atlético Mineiro. Ainda temos aí três anos de contrato com o Edinho. Ele ainda vai vingar? Cara, eu torço muito para que isso aconteça. Porque ele é um jogador que eu gosto. Mas que nesse retorno. Ainda não conseguiu fazer uma mísera boa partida. Está tendo oportunidade agora como ala, né? O Pikachu lesionado. Ele está tendo esse espaço como ala pela direita. E, cara, minutos ele vai ter. A gente tem que torcer muito para que ele recupere o futebol. Porque ele é um ativo do clube. Ele é um jogador com contrato longo com o Fortaleza. E eu torço muito para que ele recupere o bom futebol. Eu torço demais. Torço demais. E a gente espera que ele vingue nessa reta final. Ele foi muito importante em 2018. No acesso da Série B para a Série A. Em 2019, na Série A, ele também foi importante. Ele é um jogador competitivo. Jovem ainda. Ainda é jovem. Ainda pode recuperar esse bom futebol. Vai ter um longo contrato para ser percorrido. E eu torço muito para que ele retome seu melhor futebol. Torço demais. Demais mesmo. Beleza? Então é isso, pessoal. Deixe o teu like. Se inscreve no BL. Caso ainda não seja inscrito. Se inscreve no novo canal do BL. O link está na descrição. Que é o Dudu da Massena na área. Um canal de lives que a gente tem por lá. Novo. A gente está em busca dos mil inscritos. Por favor, se inscreve por lá. Deixe o teu like. Um abraço. Até a próxima. E bora, Leão. Valeu. Fui.